No caso, uma das formas de a gente identificar esses sideritos é com o imã, porque ele atrai. Eu até tenho materiais terrestres, como por exemplo a magnetita, que é atraída por um imã comum. Mas aqui, essa liga tem uma atração bastante forte com o imã comum, porque o ferro metálico apresenta isso. Mas é óbvio que eu vou ter materiais que podem ser confundidos. Às vezes a gente tem gusa, você tem esses rescaldos de usina, que também são esses agregados de ferro, e que também podem atrair. Então, de vez em quando chega aqui para a gente, esse material que é atraído pelo imã, mas não é material natural. Uma vez eu recebi uma bola de canhão. Antigo. Que legal. Antigo, a pessoa queria saber se era um meteorito, e nós fizemos alguns testes. Aí, quando ele passou por esse primeiro teste, sideritos, a gente, para ter certeza se é terrestre ou não, nós fazemos uma análise para saber se tem níquel. Porque os nossos materiais terrestres aqui não têm níquel na quantidade que os meteoritos têm. Então, esses floquinhos são ligas de ferro e níquel. Essas ligas de ferro e níquel, ligas você não vai encontrar na Terra. O ferro metálico é raríssimo.